A 37ª edição dos Jogos Escolares Parnaibanos, este ano vai abrir espaço para a primeira edição dos Jogos Olímpicos Escolares de Parnaíba, o JOEP. A grande novidade deste ano será a inclusão de novas modalidades esportivas, preparando atletas parnaibanos para competições em nível regional e até mesmo nacional. A partir deste ano, são os Jogos Olímpicos Parnaibanos, em que a gente busca dotar esses jogos de uma estrutura melhor, de uma assistência técnica muito melhor, um padrão de jogos que efetivamente possam possibilitar que os nossos jovens estejam se preparando para competições em nível regional e nacional. Além de promover o esporte entre jovens, o evento tradicional na comunidade estudantil é uma forma de interação entre alunos da rede pública e privada. Mais oportunidades para quem quer ser um esportista na vida, né? Então, isso é uma oportunidade para todos nós. É um dia único, o tipo de as pessoas se expressarem, né? Eu acho muito legal estar participando de jogos escolares. A solenidade de abertura aconteceu na Praça Manduladino e contou com a apresentação de escolas participantes. Está sendo criado o Jogos Olímpicos Estudantis de Parnaíba, comemorativos aos 40 anos dos Jogos Escolares Parnaibanos. A maior competição esportiva estudantil do estado do Piauí. Então, com a criação dos Jogos Olímpicos de Parnaíba, nós estamos criando uma expectativa de futuro, uma expectativa para que possamos viver um novo tempo no esporte de nossa cidade. Ao todo, 12 modalidades esportivas estão inclusas dentro das competições, que segue até o próximo dia 31. E temos um compromisso de, a cada ano, aumentar o número de modalidades, no sentido que a gente possa, efetivamente, ter no Piauí, esses Jogos Escolares Parnaibanos, esses Jogos Olímpicos Escolares Parnaibanos, como uma referência no incentivo à prática do esporte. E, efetivamente, coloque Parnaíba num posicionamento regional e nacional de destaque. E, efetivamente, coloque o número de modalidades, no posição cobrilha. Obrigado.